Sucesso de aprovação. Os alunos do terceiro ano de 2018 do Colégio Clarice Lispector tiveram 100% de aprovação nos vestibulares prestados em várias faculdades e universidades do país. Três dessas alunas voltaram ao colégio para agradecer a direção, os professores e coordenadores. No ano passado nós tivemos 14 alunos no terceiro ano, sendo que 11 deles ingressaram em uma universidade, estão fazendo uma universidade agora, um curso, dentre eles engenharia elétrica, engenharia de produção, medicina, nutrição. Nós tivemos esses alunos, a maioria, uma porcentagem muito grande de ex-alunos que agora estão acadêmicos, estão cursando. Então nós vemos como que é importante esse nosso estudo aqui na nossa escola, o apoio desses alunos com os simulados e tudo mais. Então nós incentivamos com que eles entrem nessas universidades. Tanto que um dos nossos alunos está no Paraná cursando engenharia de produção na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então nós incentivamos isso, esse é o nosso foco, que esses alunos ingressem nessas faculdades e já saiam pensando no futuro deles. A gente faz um trabalho de base aqui na instituição e esse trabalho de base tem a colaboração de todos os profissionais, porque isso não é um sucesso exclusivo dos professores do ensino médio. Então isso é um sucesso, entendeu, que vem desde o maternal até o terceiro ano do ensino médio. Então para a gente é uma felicidade imensa, né, porque a gente está recebendo aqui três dessas alunas, ex-alunas nossas agora, futuras médicas aí. Então isso mostra que o colégio Clarice está no caminho certo e a gente vai continuar aperfeiçoando e melhorando realmente a base do colégio até o ensino médio. A aluna Camille passou no vestibular de Medicina e Direito e pôde fazer sua escolha. É muito gratificante eu voltar para o lugar que me deu base, o lugar que eu falo com toda certeza que foi o que fez eu passar na faculdade. Claro que com o meu esforço, mas juntamente com a faculdade, juntamente com a escola. Eu escolhi fazer Direito, acho que eu me identifiquei mais, eu acredito que quem me conhece sabe que eu sou totalmente de Direito. Mas hoje eu fico muito feliz em voltar aqui, reencontrar as pessoas que me ajudaram a chegar até lá. Estou vendo os meus frutos de verdade, né, que antes a gente acha que é brincadeira, que estudar não é tão legal e tudo mais. Mas hoje que a gente está tendo a oportunidade de falar, não, é o curso que eu escolhi, é o curso que eu gosto. E não passar numa faculdade que é boa, ter tudo isso, é muito importante a gente se sentir feliz em ser convidado de novo para voltar aqui para a gente agradecer. Já as alunas Letícia e Ariane fizeram o vestibular para Medicina e sem precisar de um cursinho preparatório foram aprovadas. E as pessoas que ainda tem dúvida em que escola estudar, onde estudar, se eu realmente preciso estudar agora para passar no vestibular, o Clarice ele é totalmente preparado. Tudo nele, os professores são muito bem preparados, a coordenação está sempre ajudando a gente, fora que além disso os professores são nossos amigos, né. Foi uma sensação muito de alívio porque nossos pais, querendo ou não, eles ficam em cima, né. E os professores também, tudo é o Enem, é o vestibular, então vai, foca e você tira um peso das costas. Então foi um alívio, foi uma felicidade enorme, principalmente para a minha família. A cabeça agora é focar na faculdade, ter muita disciplina porque a metodologia é ativa, então você precisa ser muito focado, precisa sempre estar muito atento também aos professores, à palestra, porque Medicina é uma área, tipo, muito... sempre tem que estar atualizando e tudo mais, então tem que estar prestando atenção nessas outras coisas que é extra, né. Vários outros alunos também conseguiram ótimas notas pelo Enem e agora ingressarão no Ensino Superior nos cursos almejados. Essa é a comprovação que a base da educação é o sucesso para o futuro. Confie você também no Colégio Clarice Lispector.